Depois de contratar Rames, Rodrigues e Lucas Moura, presidente do São Paulo, Júlio Cazares, abriu as portas do tricolor para Casemiro. Tem alguma chance dele ser contratado em breve? Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e conta também sobre as últimas do mercado. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse sobre a chance de o Pedro se mudar para o Benfica. Preciso te atualizar também sobre novidades do Cruzeiro, uma série de notícias importantes, entre elas sobre o futuro de Bruno Rodrigues. Já o Napoli, que conversava com o Corinthians por Murilo, está levando um outro zagueiro de clube paulista. Falo também sobre o representante de Gustavo Gomes, admitindo que o paraguaio teve sim uma oferta oficial do Alnácer. Para completar, o irmão do Yuri Alberto não vive boa fase como ele, vestindo a camisa do Corinthians. Você sabia que o irmão do Yuri Alberto também era atleta do timão? Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, sinanças e muito mais. Mas antes de contar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. É só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet. Estou colocando na tela os jogos desse sábado do Campeonato Brasileiro. Tem Santos e Atlético Paranaense. Para mim dá Santos ou empate. Goiás e Fortaleza, Goiás ou empate. Internacional e Corinthians, vou de Inter. Fluminense e Palmeiras, vou de Flu. Vale a lembrança de que esses times jogam no meio de semana, com exceção do Santos, por Libertadores e Sul-Americana. Isso certamente impedirá ou causará mudanças nas escalações. Para você participar na 1xbet, super simples. É só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e vem se divertir comigo. Só não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Atlético Mineiro. Continuam as especulações de que Rodrigo Caetano será demitido. E o que era ruim pode ficar ainda pior. Porque o trabalho do Rodrigo Caetano, que é muito bom, o primeiro nome sugerido, cogitado para substituí-lo, tinha sido do Paulo Brax, que faz trabalho péssimo no Vasco. E agora surgiu outra especulação maluca. De Anderson Barros, super coordenado pelo torcedor do Palmeiras. O que o pessoal do Galo está querendo com o Paulo Brax e o Anderson Barros? Enfim. Bora contar que o Vasco vai ter que jogar contra o Grêmio de portões fechados. O clube havia ido à justiça para pedir que mulheres e crianças pudessem estar em São Januário. Você sabe que o Vasco está cumprindo uma punição. Mas uma desembargadora decidiu nas últimas horas que o estádio vai precisar estar completamente vazio. Por falar no Vasco, queria contar que o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, vascaíno assumido, fez uma postagem em suas redes sociais, tentando convencer a esposa do Vieto de que o Rio de Janeiro é uma cidade das mais legais no mundo. Contei para vocês pela manhã que o Vieto concordou em jogar no Vasco, mas a sua esposa ainda é reticente com a ideia. Bora contar também que o Fluminense torce para que o zagueiro Ibães, revelado no próprio Flu, seja contratado pelo Nottingham Forest. Ele pertence à Roma e recebeu uma oferta nos últimos dias de 25 milhões de euros. O Flu se beneficiaria pelo mecanismo de solidariedade, ficando com um percentual dessa negociação. Já Gabriel Brazão, goleiro revelado no Cruzeiro, que pertence à Inter de Milão e quase foi parar no Botafogo, é o mais novo reforço do Daterrana, time que joga a segunda divisão do futebol italiano. É importante contar que ele foi por empréstimo de uma temporada. E onde você ouviu o Daterrana, entenda Ternara, confundi os nomes. Ao último do giro de notícias, o Bahia acertou a contratação do lateral esquerdo Caio Roque, que estava no Lômeo, da Bélgica. O atleta chega na terça-feira e assina contrato até junho de 2025. Bora para as notícias, mas um pouquinho mais ampliadas, com mais detalhes. Começar com uma comparação. Você tem ideia, entre os quatro grandes de São Paulo, qual foi aquele que mais contratou jogadores na temporada? A resposta mais básica é contar que o Palmeiras não é esse vencedor. Verdão só tem dois reforços, né? Pois saiba que quem mais contratou foi o Santos. Já são 17 reforços desde o início do ano, seguido pelo São Paulo com 13 contratações, pelo Corinthians com 7 reforços e o Palmeiras com apenas 2. Os 17 nomes contratados pelo Santos. Vladimir, Messias, João Lucas, Dode, Mendoza, Lucas Lima, Daniel Ruiz, Joaquim, o Joaquim no caso, Alisson, Gabriel Inocêncio, Luan Dias, Mezenga, Dodô, Jean Lucas, Furck, João Basso e Nonato. Nonato que inclusive foi anunciado como reforço oficial nas últimas horas. Só mais uma sobre o Santos. David Washington, atacante das categorias de base, recém-promovido ao time de cima e que vinha chamando a atenção do Mônaco, também entrou na mira do Chelsea, que prepara uma oferta de 20 milhões de euros. Se confirmada, vai ser um baita negócio pro peixe. Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabe que a fase do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians não é das melhores, né? E a curiosidade é que no ano passado, quando estava emprestado, ele deitou e rolou. Bastou que o Corinthians o comprasse diante de uma série de atletas envolvidos. O Duqueiroz, o Robert Renan, o Mantuan foram todos transferidos pro clube russo, pro Zenit. E diante desse cenário, o Yuri Alberto se transformou em jogador de forma oficial do Corinthians, mas não vem bem. Marca poucos gols, tem tido dificuldade com a bola, enfim. A curiosidade, e eu nem sabia disso, o pessoal do meu timão é quem trouxe a notícia, é de que o irmão dele, o Caio Alberto, também foi contratado pelo Corinthians a pedido do Yuri. Essa contratação aconteceu em fevereiro e o atleta foi contratado pro time sub-17. E se a fase do Yuri não é boa, a do Caio Alberto é pior ainda. Sub-17 já disputou 17 partidas na temporada e o menino não é que não estreou. Ele nem sequer foi relacionado pra nenhum dos 17 jogos. O Caio Henrique é o titular da lateral esquerda, o irmão do Yuri Alberto é lateral. Então o Caio Henrique é o titular, o Miguel e o Marcelo Maia disputam a condição de reserva imediata. Só aí aparece o irmão do Yuri Alberto. Outra curiosidade, nenhum dos três laterais que disputam a condição de titular tem contrato profissional. Eles ainda assinaram, ainda tem sob vínculo um contrato de amador. Já o Caio Alberto, a pedido do Yuri Alberto, assinou um contrato profissional com o timão, tem salário maior do que os seus concorrentes. Vínculo se encerra em 31 de dezembro. Quero fechar essa parte do Corinthians pra contar que Mosquito, Paulinho, Moscardo, Matias Horras e Lucas Veríssimo estão fora do confronto contra o Internacional, marcado pra esse sábado lá no Beira Rio. Hora de falar sobre o Palmeiras. Preciso repercutir uma entrevista boa que o empresário do Gustavo Gomes deu a uma rádio paraguaia. Eu me refiro ao Renato Bittar, ele assegurou que o Al Nasser, da Arábia Saudita, o time dirigido por Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo, fez todo o esforço do mundo pra contratar o zagueiro paraguaio, que é também capitão do Verdão. A declaração é a seguinte, abre aspas. Você percebe que o Renato usa alguns dos verbos no presente. O time de lá quer, o treinador quer. Então ainda existe, pelo menos por parte do representante do Gustavo Gomes, a possibilidade ou a impressão de que esse negócio ainda possa acontecer. O Palmeiras luta contra essa negociação por entender que o Gustavo Gomes é super importante. Por falar em importância, assunto que repercutiu demais no noticiário do Palmeiras nos últimos tempos, a compra de um avião por parte da Leila Pereira. O Palmeiras estreou esse avião nessa sexta-feira e mais uma vez com polêmica. A viagem foi até o Rio de Janeiro, viagem curta, mas a polêmica se deu porque o Palmeiras precisou ir da academia de futebol na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, até Sorocaba, de onde sai o avião da Leila. É lá que tá o hangar da empresa da presidente do Palmeiras. A saideira do Palmeiras, o Verdão renovou os contratos de John John, Naves, Fabinho, Garcia e Vanderlan, atletas das categorias de base com enorme futuro. Bora falar agora sobre o Napoli, que veio ao Brasil decidido a contratar um zagueiro. E tá bem perto de levar, mas não se trata do Murilo. Várias notícias nos últimos dias dando conta de que o time italiano tava oferecendo até 18 milhões de euros pra contratá-lo. A melhor oferta feita pelo Napoli ao Corinthians foi de algo na casa dos 12 milhões de euros. E quem tá indo embora é o Natan, zagueiro revelado no Flamengo, comprado duas temporadas atrás pelo Red Bull Bragantino, 4 milhões de euros na oportunidade. Ele tá indo agora por 10 milhões de euros, referente a 100% dos direitos econômicos. O time italiano vai fazer a quitação desses 10 milhões de euros em três parcelas. O Flamengo tem direito a 12% do valor total do negócio. O Porto Vitória, clube que o revelou, fica com 18%. E o restante pro Red Bull Bragantino, que vai fazer um baita negócio, comprou por 4% e está vendendo por 10%. Só pra arrematar, vale a lembrança de que com a ida do Natan pro Napoli, diminui consideravelmente as chances de o Murilo ser negociado com o clube italiano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Murilo, um dos representantes dele. Ele assegurou que existem tratativas com outro time. Também nas últimas horas surgiu a notícia de que o Guardiola telefonou pro Murilo, pedindo que ele fosse contratado pro Manchester City. Ainda não consegui confirmar a veracidade dessa história. Ora te falar sobre o Cruzeiro. Várias novidades da Raposa. Nessa sexta-feira, o Pedro Martins concedeu uma entrevista e confirmou que Paulo Autori é o novo homem forte do futebol do Cruzeiro. Ele chega pra ocupar um lugar que era interinamente de Paulo André. Paulo André é o braço direito do Ronaldo Fenômeno e vai cuidar de um projeto master macro do Valladolid e do Cruzeiro. Ele segue vinculado ao Cruzeiro, mas não tão próximo. Quem vai ter essa atuação agora é o Paulo Autori, que vai estar ao lado do D'Alessandro e do próprio Pedro Martins. Pedro ainda assegurou que o goleiro Fábio, ao contrário do que foi noticiado nos últimos dias, não faz parte dos planos. Fábio, que foi ídolo do torcedor do Cruzeiro e hoje pertence ao Fluminense. E, de acordo com Pedro Martins, tratativas pra compra do Bruno Rodrigues em Perraro. De acordo com o dirigente, o clube fez uma nova oferta, mas não vai fazer um sacrifício maior do que eu imagino ser necessário pra aquisição do atleta em definitivo. O que eu fiz? Entrei em contato, antes de gravar esse vídeo, com o Lu Pércio, que é dono do Santa Cruz. O Santa Cruz de Natal é responsável por 33% dos direitos econômicos do Bruno Rodrigues. O Santa Cruz e o Tom Bense são parceiros nessa negociação e donos dos direitos federativos. De acordo com o Lu Pércio, não há proposta do Cruzeiro nos últimos dias. A frase foi a seguinte, abre aspas, Não recebemos nenhuma nova posição do Cruzeiro nos últimos dias. Nosso último contato a respeito ocorreu há pelo menos 15 dias. Portanto, não há nenhuma proposta do Cruzeiro pendente de respostas. Fecha aspas. Bora, fala agora sobre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Participou de um evento de inauguração do Museu do Flamengo. Esse museu fica na Gave e tem a expectativa de receber cerca de mil pessoas por dia, gerando mais uma fonte de receita. O espaço vai contar com 8 mil troféus no acervo e uma série de homenagens a ídolos históricos do Flamengo. Ainda sobre esse evento, ou durante o evento, o Rodolfo Landim foi perguntado se o Benfica pode contratar o Pedro. E a frase foi a seguinte, abre aspas, Se o Benfica quiser o Pedro, é só pagar a multa, fecha aspas, a multa avaliada em 100 milhões de euros, completamente descartada essa possibilidade. Até porque o Pedro foi comprado por 14 milhões de euros, qualquer negócio a partir de 20. Já garantiria um retorno financeiro ao Flamengo, além do retorno esportivo de todos os últimos anos. Pedro que está forçando a barra para sair. Já contei para vocês com exclusividade que ele não quer mais trabalhar com Jorge Sampaoli. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Nesta sexta-feira, houve a apresentação oficial do Lucas Moura, novo camisa 7 do Tricolor. Ele afirmou que quer jogar no domingo, que manteve a forma física, que só falta ritmo de jogo. Também garantiu que ainda não tem nada fechado para a próxima temporada. Vai curtir esses meses no São Paulo e vai deixar o futuro para Deus decidir. Assegurou ainda que o São Paulo, que fechou com o São Paulo porque vê possibilidades reais de título, que está muito animado, que era o que ele queria e que a mobilização de torcedores nas redes sociais pedindo o seu retorno foi fundamental para o acerto. Mas queria chamar atenção para uma frase dita pelo presidente Júlio Casares. Ele abriu as portas para a contratação do Casemiro, que passou a estar nos noticiários nos últimos dias depois de curtir a notícia de que o Lucas Moura estava de volta ao São Paulo. Lucas e Casemiro revelados em Cotia no Tricolor. Frase do presidente do São Paulo abre aspas. Nós temos o hábito de recebê-los de volta. Assim vai ser com o Casemiro. Quando ele decidir voltar, o São Paulo estará de portas abertas. E isso vale para o Antony, vale para o Militão e para todos os outros. Esse é o São Paulo que os torcedores desejam. Fecha aspas. Não há nenhuma chance de o Casemiro ser contratado por agora. Está super bem, titular absoluto no Manchester United. Mas quando quiser voltar ao Brasil, certamente vai ser muito bem recebido o jogador que tem muita capacidade e um dos melhores volantes do futebol do mundo. Você concorda? Discorda? Usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às sete com o programa do Nicola. Abraço. Tchau. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.